Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Abrindo mais um vídeo aqui pro canal e já convidando você que não é inscrito no canal, que você se inscreva no nosso canal pra dar uma ajudinha pra gente. Crica, é clica, curte, comente, compartilhe e aqui então a Julia vai abrir mais um recebido que chegou pra ela, hoje é o segundo e eu vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa esse daqui armadilha. Isso é recebido pago, tá pessoal? A Julia, mano, a gente aqui, né? Essa aqui é a loja, ó. Peraí, Ana. Eu não abri, eu não abri. A paquinha aqui tem um endereço. Vai, abre, a Ana quer abrir. Ajuda a Juju a abrir. Aqui, ó. Aqui, bebê, abre. A Ana tá na frente. Esse aqui eu comprei pra ela. Vamos ver se veio grande, né? Porque na descrição tava falando que era grande, né? Peraí, bebê. Para. Mas creio eu que é grande, é que tá dobrada. É, tá dobrada. Pera, bebê. Aí. Só tá dobrada mesmo. Tá dobrada. Abre, tira do pacote. Ah, é grande. Ah, é grande. Ó, vai, tira do pacote. Pera, Ana. A Ana. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. A Ana fica feliz, né, Ana? Não, Ana, pera. Não é pra rarca, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ai, a paixinha. Logo vai chegar pra Aninha, né, Aninha? Nossa, que bonita. Ela tá olhando, assim, na... Na foto. Na foto, assim. Diferente. Ó, tem... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, aqui tem o bolso. Abre aqui, Júlia. Eu tô com a mão só, não tem pôr. É desse lado, né? Ó, pra vocês verem. Não, mas tá aberto já? Não, ele vem desse jeito. Daí você tem que voltar ele no ar. Ó, parece que é de couro. Aqui, ó, embaixo, vem aquele coisinho. Olha. Olha lá. Calma, Aninha. Por dentro é de couro? Couro? Corina, aqueles corvinhos. Esse aqui é... Não entra chuva. É bom. É bom? Você pode tomar chuva que não... Não molha minhas coisas. Não molha, ó, pra vocês verem. E ela é grande, eu achei que não ia ser, ó. Tá grande. Esse barulho atrás. Esse barulho. Então, gente, agora voltamos ao vídeo, né? Que tava... Disparou o alarme de um carro na rua e daí tava estrovando. Ó, tem até corina aqui. Ó, pra vocês verem. Ah, eu gostei, pessoal. Também gostei. Eu também gostei. Você gostou, Aninha? Logo, pra você que chega, né, Ana? Logo, vai chegar paninho. Um monte de recebido que a mamãe vai comprar, né, Aninha? Ah, maravilhosa. Eu também te amo. Dá pra apunhar dois, dois lágrimas pra mamãe. Dá etiqueta. Ah, é bonito. Tira a etiqueta. Eu vou deixar ela no saco. Pra quê? Guardar seus materiais, ué? Coloca o material dele. Nossa, eu gostei. Ele é bem espafoso, bem grudoso. Aham, olha. Acabei com criança. Minhas coisas. Peraí. Gente, não foi caro. Vocês verem, não foi caro. Foi trinta reais, né? Trinta. Aham. Vocês compraram por onde? Coloca o shopping. Ó, pra vocês verem. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo de mais um recebido da Júlia, né? E de volta, né? Pedindo a vocês que não é inscrito no canal, que vocês curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!